África do Sul, governo desapontado com o facto de nações africanas terem juntado a países fora do continente na imposição de proibições de viagens devido à nova variante do coronavírus, Omicron, chamando a sua sessão lamentável. Senegal, decorrendo à cara a 8ª Conferência Ministerial do Fórum de Cooperação China-África, presidente chinês Xi Jinping preferiu discurso de abertura da conferência através de vídeo. Etióquia, cidadãos franceses começaram a sair da Isabeba, em voo fretado, enviado de França devido a recesco que as forças de Tigre invadam a capital. Líbia, os líbios estão divididos sobre a decisão da Comissão Eleitoral de desqualificar Saif al-Islam Gaddafi, filho do antigo governante, de se candidatar à presidência. Em Tunísia, 12 mulheres e jovens raparigas, incluindo doentes com cancro, pessoas com deficiência, entre outras, participaram na 2ª edição do desfile de moda You Are Beautiful durante o fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí